Estamos de volta com mais uma edição do Cozinha Fácil e hoje tem receita gostosa aqui na sua telinha e olha quem retornou aqui ao programa é a Vera, tudo bem Vera? Tudo bem, tudo jóia! Vera, e aí o que a gente vai ensinar para o pessoal de casa? Hoje é mais uma receitinha vegana, simples de fazer e acessível, tanto no preço quanto em comprar os produtos e você pode servir ela como entrada ou como acompanhamento, que é o carpaccia de abobrinho. Meu Deus, e aí tem um molhinho todo especial, não é? Sim, um molhinho de mostarda. Esse molhinho também combina com outros tipos de alimentos? Sim, combina. Porque aqui a gente está ensinando esse molhinho de mostarda para o carpácio. Mas você pode usar ele na salada, uma salada de folhas, né? Você pode tirar o limão, aquecer e usar ele de acompanhamento de uma carne, por exemplo, ou de um frango. E aqui o carpaccio é de abobrinha italiana. Isso. Dá para fazer com outros tipos de abobrinha? Não, porque não fica crocante. A abobrinha brasileira, ela fica mole, ela não fica crocante. Entendi. Então essa textura, essa consistência que a gente procura é a crocância? É. Dá para fazer com giló. Olha só, com giló. É super, assim, gostoso num churrasco. Olha. No giló você só vai com um pouco mais de azeite. Olha essa dica. Mas é o mesmo processo. Super interessante, né? E não vai muita coisa na nossa receita, né? Não, não vai. São poucos ingredientes. Pouquíssimos ingredientes. E, assim, as pessoas vão se surpreender com o sabor. Porque o pessoal come abobrinha recheada, abobrinha refogada, até salada, mas ela quase crua, né? O pessoal não consegue imaginar. Aham. Tem gente que faz com ela crua mesmo. Eu gosto de fazer o branqueamento. Tá, que daqui a pouquinho a gente vai explicar para vocês aí de casa o que é esse branqueamento. E é super simples, né? É super simples. Mas a gente não vai revelar agora. Dá tempo de vocês correrem lá, se organizarem, para anotar tudo que vai na nossa receita. Enquanto isso, a gente segue aqui dando dicas, né? Porque, além disso, do carpaccio, vocês estão vendo aqui que tem umas torradinhas, né? Que é para acompanhar. Para acompanhar. E aí a gente come junto com essa torradinha. Simples também, né? Simples. É só cortar o pãozinho. Simples. Fica muito bom também você servir com um pão cílio, né? Que você corta e fica super bom. Perfeito. Aqui você colocou azeite e orégano? E umas ervas. Ervas. É, só. Sensacional. O queijinho que a gente está usando é o parmesão. Parmesão. Dá para colocar outro tipo de queijo? Não. Pode deixar sem. Sem queijo? Sem queijo. Mas é melhor o parmesão. O parmesão, porque completa. Uma coisa interessante também que ela estava falando para a gente durante o modo de preparo é para tomar cuidado com o sal. Porque dois ingredientes que nós vamos colocar aqui na nossa receita, que são as alcaparras e o queijo parmesão. E o queijo parmesão. Se você não moderar ali, vai rar a mão de sal. É, exatamente. E aí o temperinho, vai ali um limãozinho. Limão, um alhozinho cru. Cru. Né? Cru. A mostarda. Eu coloquei também a mostarda em grão. Por quê? Né? Além de ficar bonita, ela ainda fica mais crocante. Realça. Realça. Mas ela é tão miudinha, assim, que não muda muito o sabor. Uhum. Né? Mas fica crocante, né? Mas também, o pessoal acha. É uma excelente receita, uma excelente entradinha. É entradinha. Um churrasco pode fazer gigante. E vai bem. Então vamos lá, gente. Vamos acompanhar aí tudo que vai na nossa receita. Anote aí. Uma abobrinha italiana. Suco de meio limão. Uma colher de sopa de mostarda amarela ou de jom. Duas colheres de sopa de azeite. Sal e pimenta do reino, a gosto. Alcaparras, a gosto. Queijo parmesão ralado na hora. Dois dentes de alho pequenos. Mostarda em grãos, a gosto. É opcional. Anotou tudo que vai na nossa receita. Agora, vamos falar sobre aquele tal branqueamento que a Vera comentou aqui. Vera, e aí? O que é isso? Explica pra gente. É uma técnica de você, você dá um susto no alimento. Você cozinha, põe ele na água quente, por assim, um minutinho. Cada um é um tempo. A abobrinha não precisa mais que dois minutos, porque ela tá tão fininha. Aí, depois, você escorre a água quente, põe na água gelada imediatamente. Vai manter a cor, né? O alimento fica bem bonito, a cor bonita. E a crocância. Eu gosto de fazer isso com o brócolis. Isso. Ele fica tão verdinho, tão bonitinho. E interrompe o cozimento. Exatamente. Porque se você só escorrer, o vapor, o quente do alimento continua cozinhando. E não precisa colocar sal? Não. Não, é só a água? Não, até põe. Um pouquinho, na hora que tá fazendo, põe. Pode colocar. É. Não precisa colocar azeite também, né? Mas não precisa pôr na água. Azeite põe. Então, coloca ali na água servente. Na água, não. Ah, não. Na água, não. Não, o azeite é só no molhinho. Só no molho. A água é só. Só água. Só água. Água bem quente. Água bem quente. Coloca lá por alguns minutinhos. Sim. Não deixa muito. E aí... Escorre e vai pra água gelada. Esse é o processo da nossa receita. Não é esse processo. E aí, gente, o molhinho é só misturar tudo, não é? Só misturar tudo. Não tem mais coisa pra gente inventar aqui, não é, Débora? Não tem, não tem. Então, gente, confira aí o modo de preparo. Você vai fatiar a abobrinha bem fininha. Feito isso, coloque as fatias em água fervente por 20 segundos. Escorra. E coloque-as em água bem gelada, para parar o cozimento e ficar crocante e geladinha. Escorra bem novamente. E distribua as fatias em um prato com papel toalha. Até que elas fiquem bem sequinhas. Enquanto isso, vamos preparar o molho do nosso carpaccio. Em um bowl, misture a mostarda. O alho. Alcaparras. Azeite. E misture tudo. Acrescente o suco de limão. E tempere com sal e pimenta. Mas cuidado, pois já tem sal na alcaparras e no parmesão. Por último, coloque a mostarda em grão. E misture mais uma vez. E agora vamos finalizar o nosso prato. Você vai jogar as abobrinhas dentro do bowl com o molho. Finalize com bastante queijo parmesão ralado por cima. E aí é só servir. Reta final aqui do Cozinha Fácil. Gente, eu estou sem máscara neste momento. Porque, claro, não dá para experimentar. Mas a nossa equipe, Vera, seguimos todos os protocolos de segurança. E para ter uma gravação segura. Bom, enquanto eu experimento aqui a receita, a Vera vai falar para vocês aí de casa como é que vocês encontram ela. Não é, Vera? Porque tem aí rede social, não tem? Tenho. Tem aí quem quiser contratar a personal chefe. Chefe. Vera. Então vamos lá, passa para o pessoal. Eu estou no Instagram, no arroba veracozinhaemcasa, arroba gmail.com. E também no WhatsApp, que é o 9342-0528. Se você quiser um jantar personalizado, ajuda a elaborar o cardápio. E você vai ter um bom serviço. Posso falar então, Vera? Pode. O pessoal de casa está curioso, quer saber o veredito aí. E eu não vou mentir, hein? Tá bom. Ai, que medo. Está muito bom, está muito gostoso. Obrigada. No primeiro momento, você acha que vai colocar mostarda, vai colocar o limão. E vai ficar uma coisa muito forte. Está azedo. Está suave. Está bem assim no ponto, sal. E realmente, aquilo que você falou. Eu achei que eu ia sentir o grão. Da mostarda. E isso ia apimentar, ia elevar. Não. Está bem suave mesmo. Até, Michel, uma dica. Nesse molhinho, tanto para abobrinha quanto para salada, você pode acrescentar também uma colher de mel. Colher de mel? Mel. Nossa senhora. Daí vai ficar... Fica top. Uma colherinha pequena. Esse molho, se eu fizer e reservar para colocar na salada no tempo aí que eu for usando, né? Dá para aguentar quanto tempo na jogadeira? Ah, ele dura bastante. Dura. Uns 15 dias com segurança. Entendi. Porque toda vez que você fizer a salada, você vai lá e coloca o molho. Que é livre de conservante, natural, né? É uma coisa saudável. É. Vera, muito obrigado pela participação aqui no Cozinha Fácil. Obrigada, eu que agradeço. E aí, gente, nós ficamos por aqui e se perdeu esse programa aqui, chegou no final dele, não tem problema. É só entrar lá no YouTube da TV Câmara Campinas, tem a playlist do Cozinha Fácil e aí tem a outra receita que a Vera ensinou aqui, que foi um hambúrguer vegano. Vegano. Então, entra lá e confira. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.